Todo início de campeonato, as esperanças da torcida estão renovadas. A expectativa de ver o time campeão não é nenhuma fantasia quando todo mundo tem zero ponto na tabela. A gente sabe que essa empolgação não dura muito, mas é bom curtir, né, esse clima aqui no estádio. Tomara que a empolgação das arquibancadas contagie o jogador. Vai sair o chute! Perdeu! Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal, sei lá. O jogador profissional com o furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. O passe saiu ruim! Voltando o espaço, chutou! Que beleza! Outro gol perdido, igual ao anterior. Tá pressionando, tá criando boas oportunidades, o gol tá bem próximo, tá maduro, mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do quem não faz toma, quem não faz leva. O que que é isso? O que que é isso? A marcação tentou roubar a bola, mas não deu. Partiu pela direita. Bela dividida, se saiu bem na disputa. Recebeu a bola. A batida! Escanteio, é boa chance de aproveitar. E eles tentam sair com a bola. Geralmente é isso que acontece. Tá protegendo bem a bola. Na subida, o ataque. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Mandou uma bola enfiada. Lá vem a batida. Gol! Ele tem estrela. Parece que já sabia que ia marcar. Eu acredito que isso esteja no plano de jogo deles. A ideia é tentar forçar o erro, puxar o contra-golpe sempre que possível e tá funcionando muito bem. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Tá aí um resultado surpreendente. 1 a 0 pro Azarão. Tentou o passe. Pode ser perigoso. O chute. Gol! Mal deu tempo pra comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Deram um presente pra ele. Só tinha que agradecer. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol! 2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Diego Ferdinand. Diego Ferdinand. Diego Ferdinand. 10, vem a batida! Gol! Parece que não acaba mais. Que goleada! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Depois do 28 minutos, é o número 8. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Saiu ali na lateral. Saiu ali na lateral. A zaga afasta o perigo. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Diego Ferdinand. Passa a batida. Ficou com ele no rebote. Gol! Bola na rede! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Que beleza! O goleiro soltou a bola. O cara acreditou no lança, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada. Pois é, preciso ter sorte da vida. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. A metida de bola ali pro companheiro. Vai meter pro gol! Lá vem o time para o ataque. Tentou um companheiro mais adiantado. A batida pro gol! Gol! Está no fundo do gol! De novo! Ele está tomando conta do jogo. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque é nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. É o terceiro dele hoje, hein? Já pode pedir música. Olha a bomba! E gol! O adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra fazer mais uma goleada histórica. Pois é, é preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? 200 minutos foram indicados. Tiraram o doce da boca da criança. Foi bem no lance e fez o corte. Recebeu em boa posição. Que bolão! Lá vem a batida! Gol! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Pois é, Milton, parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de certo. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Se o técnico pudesse jogar a toalha... Ih, rapaz, nem voltava pro segundo tempo. Todos, por favor, bem-vindos ao campo, nossos jogadores! Vamos para os 45 minutos finais. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Tá fazendo mágica! Fez o lançamento pra frente! Passe para Diego Ferdinand. Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. A batida! E é gol! E isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é pra humilhar. É até porque, pra respeitar, tem que continuar jogando bola e fazer. Chocou! Sobrou pra ele, má medida. Gol! Opa, virou massacre! Que goleada! Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. Difícil aos perdedores engolirem um resultado desse. A batida! Beleza de defesa! Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Diego Ferdinand! Essa nem passou perto, foi longe, longe. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Boa marcação, acabou tomando a bola. Ele viu uma boa opção, vem a batida! Salvou o goleiro. Ele apareceu bem, apareceu livre, olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Diego Ferdinand! A atendência para esse match foi 72,306. Marcação cerrada! Os caras estão espertos, hein, Milton? O cara já fez o hat-trick, o cara é o que é. E só agora que eles estão marcando mais em cima. Bola para o mato, o jogo é de campeonato! O Diego Forlan recebeu, chutou! Gol! E eles não se cansam de fazer gols! É um show de futebol! Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gols, Milton. De novo ele! De novo ele! De novo ele! De novo ele! Um приходido! Um adore e obrigado! Meteu ali, por entre os adversários Emendou Gol Ih, rapaz Eu até já perdi as contas É gol que não acaba mais Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica Ele não para mais de matar Meu dão, está numa fase, diria um grande amigo meu, este time Olha, ainda cabem mais gols, tem bola para isso Mandou a bola para o ataque Uma nova Ela vai fora pelo lado esquerdo Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol Vocês acharam errado, ele também Forlan O juiz está marcando a falta Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo Que você precisa fazer para evitar que tome um gol Certamente ele vai tentar chutar direto Se marcar, o time vai ter uma avança Diego Forlan Por cima, saiu Acabaram conseguindo tomar dele Diego Forlan Ela vai embora pelo lado direito do gol Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil Que era perder o gol É falta, não tem o que discutir É falta, não tem o que discutir Isso é básico, né? Se o meio está esse enrosco todo, joga pelos lados, pelas pontas A posição é boa Olha a defesa, estava ligada Chocou Mais uma chance Gol Estamos presenciando um massacre em campo Que fase a desse time Pois é, Milton Parece que as goleadas avassaladoras viraram modo ultimamente, né? Está parecendo que ganhar de 7 ou 8 é fácil, né? Diego Forlan A metida de bola Ele avança Olha o chute Gol O time está parecendo um rolo compressor É um gol atrás do outro Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável Porque nada mais inacreditável no planeta E a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você, né? Passe para Diego Forlan Ótima A batida Cara, que bom Ih, rapaz A gol bateu Chegou rapidinho o rebote Gol Ih, rapaz Eu até já perdi as contas É gol que não acaba mais Rolo compressor, avalanche, divisão panzer Pode dar o novo que você quiser, Milton Para equipes vencedoras assim Difícil aos perdedores engolirem o resultado desse Milton está numa fase, diria um grande amigo meu este time Que olha Vem a batida Vai entrar Gol Estamos presenciando um massacre em campo Que fase a desse time Tem chance na vida que você não pode perder E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica Pois é, é preciso ter sorte na vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você, né? Opa, que beleza Acabou, fim do jogo Hoje eles estiveram perdidos Hoje eles estiveram perdidos Hoje eles estiveram perdidos